Olá, meus amores do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal, para você que não é inscrito, se inscrevam desde já, deixando super like, curtindo, comentando, compartilhando os vídeos e ativando também o sininho de notificação, gente, é muito importante que vocês ativem o sininho, pois somente é assim o YouTube vai estar te notificando todas as vezes que eu postar algo novo aqui nesse super canal de notícias e vamos lá ao que interessa, mas antes de mais nada, quero mostrar para vocês aqui a bombom, gente, a bombom foi confeccionada por uma cegonha aqui do Rio de Janeiro, que acabou me presenteando com essa delicinha aqui, com sabor de chocolate, logo em breve vou estar passando para vocês aí o contato da cegonha que fez essa preciosidade, para vocês também adquirirem aí o seu bebê reborn. Nossa, um bebê de brinquedo, né querido? Eu estou grávida de gêmeos aí, e bebês de verdades, os óvulos já estão sendo gerados, enquanto isso você e que a Loiola falam mal de mim, seus invejosos. Gente, olha só, vamos aí ao babado que aconteceu hoje, tá? Luciano Camargo postou aí, gente, foto dele com os seus filhos, e mais uma vez ele acabou deixando descanteio aí, o Wesley Camargo, gente, que papel mais triste, né? Uma pessoa que se diz evangélica, uma pessoa que canta nos púlpitos, é, púlpitos, eu sei qual púlpito. Canta nos púlpitos, né? E se diz evangélico que chora aí nos shows, chora em cima do microfone, né? E desfaz do próprio filho e da própria neta, gente. Inclusive, Luciano Camargo está sendo acusado de criar spam. Para que criar spam, gente? Ele cria spam, faz a propaganda da música dele, né? Quando a pessoa clica lá no link do spam, automaticamente a pessoa já fica inscrita, já curte o canal dele no YouTube. Que jogada mais sem graça, né, Luciano? Vou postar para vocês aí o vídeo, gente, do Luciano, que foi acusado de criar spam para aumentar os seguidores dele no canal do YouTube. Enquanto isso, não fala com filho, né? Enquanto isso, fala que é evangélico. Enquanto isso, fala que é crente, né? Fazendo esse tipo de coisa aí, né? Porque aos olhos da lei, isso aí é super errado, gente. Não pode ser feito de forma alguma. Vou postar para vocês aí o vídeo, tá? O vídeo dessa palhaçada dele criando spam para ganhar seguidores aí no canal do YouTube. E querendo dar uma de bom samaritano, querendo dar um de bom moço aí para cima da sua ex-mulher, Cleola Loyola, e para cima do seu filho e da sua neta aí, o Wesley Camargo e a sua bebezinha aí de 8 anos. Que papelão você está fazendo, né, Luciano? Vou deixar para vocês aí o vídeo. Deixe também a sua opinião, a sua sugestão. Será que vale a pena, gente? A pessoa dizer que é crente, evangélica, e fazer um papel desse. Não fala com o filho, não fala com a neta. Faz esse tipo de atitude aí nas redes sociais, né? E fica esfregando aí o seu filho Natan e as suas filhas gêmeas lá na cara do Wesley a todo momento. Qual será o interesse dele? O que ele quer que o Wesley acaba fazendo, gente? Ele quer que o Wesley fique depressivo? Ele quer que o Wesley fique triste? É isso? Força para você, Wesley, porque ninguém merece um homem desse como pai. A melhor coisa que você faz realmente é se afastar de uma pessoa dessa, tá? Beijos e beijos. Daqui a pouco eu volto com muito mais para você aqui no JC Fofoca dos Famosos, gente. O cantor Luciano Camargo, irmão de Zé de Camargo, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O sertanejo está lançando sua carreira gospel e foi acusado por internautas de fazer spam. Uma mensagem de texto no nome do sertanejo pedia que sua nova música na carreira gospel fosse ouvida com um link para o canal do cantor no YouTube. As mensagens foram originadas de um número com o código de Areia 31 em Minas Gerais e dividiu opiniões. Mensagem dizia Olá, eu sou Luciano Camargo. Te convido a conhecer meu novo projeto musical Espírito Santo junto com Gabi Sampaio. Clique e escute, dizia a mensagem. Nas redes sociais as pessoas questionam como Luciano Camargo conseguiu tantos números de telefone para o disparo em massa de sua divulgação. Muitos reclamam de não terem autorizado o contato. Curta e compartilhe.